Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o caso aí da suposta traição de Pyong Lee Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Tudo aconteceu por causa desse novo reality da Record, né? Onde Pyong Lee, que é casado, que era casado com a Sammy Lee Entrou nesse reality e ficou aí flertando com a Antonella Na real, não houve propriamente um beijo em si E a internet ficou muito dividida, né? Questionando se é de fato uma traição, haja vista, não houve nenhum beijo A verdade é que, na minha opinião, não precisa necessariamente haver um beijo ou um toque físico para haver uma traição Se você flerta com uma pessoa, às vezes pessoalmente ou pelo WhatsApp mesmo Tem gente até que manda nudes, para mim isso é uma traição Só que a traição vai depender muito do pacto que foi feito entre o casal, né? Porque tem casal que faz pactos e para eles, talvez trocar flertes ou nudes não seja traição Então a gente tem que ver cada caso, o que foi acordado entre o casal Para mim isso seria uma traição, porque eu já deixo meio que claro, né? O que eu espero de relacionamento E eu espero que a pessoa que está ao meu lado, meu parceiro, não fique flertando por aí com outras mulheres Seja virtualmente ou pessoalmente, né? Claro que o pensamento pode vir na sua cabeça, você vê uma mulher bonita, um homem bonito Só que você ficar alimentando esses pensamentos, ficar fomentando dentro da sua cabeça, criando aí uma fantasia Você acaba dando margem para que esses pensamentos virem aí uma realidade e sejam colocados em ação Porque tudo começa aqui, né? A gente pensa e depois executa Então cuidado também, né? Ficar fantasiando, pensando em outros homens, outras mulheres Sendo que você é casado, né? A gente tem que cuidar do nosso jardim Deixar o nosso jardim bem florido Porque aí não dá espaço para nenhum bichinho vir estragar tudo A Sam Lee ficou muito triste, até apareceu nos stories no Instagram chorando, né? Porque ver o seu marido em rede nacional flertando com outra mulher Ainda há gente que não tenha rolado beijo, entende? Pensa bem, se coloca no lugar dela, você vê o seu boy ali flertando com aquela argentina Com a Antonella, né? A loira Mano, qualquer uma ficaria muito chateada, né? Sendo que não é a primeira vez que Pyong Lee faz isso Ele foi no Big Brother, também aprontou lá Flertou, deu em cima da mulherada Eu penso assim, cara Se você é casado Se comporte como tal, né? Se quer viver na putaria, flertando e pegando todo mundo Não está no caso, meu Ainda mais ele já tem um histórico meio complicado, né? A Sam Lee estava grávida, né? Enquanto ele estava lá no Big Brother Aí depois ele participou de um outro reality Fez a mesma coisa Ela tinha dado chance para ele porque estava com ele Agora eu acredito que ela não vai ficar mais com ele, né? Porque tem um limite para dar chance Ele não é uma pessoa, obviamente, monogâmica, né? Quer participar de reality Como se não houvesse amanhã, né? Viver uma vida meio que... Sem responsabilidade, né, gente? Você é um homem casado com um filho ainda nenenzinho, né? Entra no reality, poxa Para ficar dando em cima de outra mulher é complicado Existem muitas opiniões, como eu já falei, né? Tem gente que acha que é traição, que não acha Eu acho que é sim traição E quero saber de você Se isso se configura aí em uma traição ou não, tá? A Recall, como sempre, se aproveitou, né? Ela pegou aí uns trechos para fazer a sua propaganda Antes mesmo do reality começar E todo mundo ficou comentando Pensando que de fato houve algum contato físico Mas pelo que a gente viu até agora não rolou Mas ainda assim acho complicado Não se esqueça de deixar o seu comentário Dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E é isso aí Um beijão, mas um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau